Oi meninas, tudo bem com vocês? Gente, eu falo oi meninos, mas oi meninos também, né? Porque tem muitos rapazes aí que assistam o meu canal, né? Porque eu vejo os comentários comentando, né? Gente, hoje eu vou organizar aqui a minha cozinha. As louças já estão lavadas, já tá tudo aqui organizado, né? Assim, só as louças e limpei aqui o fogão. Aí agora, gente, eu vou arrumar aqui os armários, porque eu vou dar uma ajeitada, vou tirar, porque hoje o Samuel vai fazer umas compras aqui pra casa, porque tá faltando praticamente tudo, né? A carne acabou. Só tem produto de limpeza, alguns produtinhos, né? Então hoje o Samuel vai no supermercado pra você ser aqui a nossa dispensinha. Gente, hoje eu quero organizar o cantinho do café. Eu tinha colocado ali na bancada de pedras, é porque eu não gostei. Aí eu vou mostrar pra vocês aonde que eu vou arrumar o cantinho do café. É um cantinho simples, gente, sabe? Só mesmo pra gente tomar aqui nosso café, comer uma bolachinha, o pão, porque eu quero que fica tudo aqui dentro da cozinha, nesse centro da cozinha, pequeno. Porque ali no balcão, todo mundo coloca as coisas ali em cima e eu acho assim que mistura, né? Chega, coloca chave, coloca carteira, né? O meu tripé ainda não chegou, por isso que eu estou gravando, segurando aqui pra vocês, né? Gente, mas se vocês gostam desse tipo de conteúdo, desse tipo de vídeo, vocês curtem aí, viu? Se inscreva no meu canal. Se você é novo aqui, seja bem-vindos, viu? E então é isso, gente. Então vamos lá acompanhar esse vídeo aqui comigo, tá? Tchau, gente. Uma semana abençoada pra vocês, tá? Hoje é quarta-feira. Gente, eu coloquei aí no meu canal que vai ter vídeo duas vezes na semana, mas às vezes eu ponho mais de um vídeo na semana, viu? Se você estiver, tipo assim, estiver achando ruim, alguma coisa assim, vocês coloquem no canal, vocês comentam qual tipo de vídeo que eu deveria gravar, porque eu só fico aqui dentro de casa, né? Gravando a rotina. Então é isso, gente. Vamos parar de conversar, porque tem muita coisa pra poder arrumar aqui na nossa... Olha aqui, eu tô... Ontem eu fiz arroz nessa panelinha de ferro, ó. Aí eu sempre coloco um foguinho aqui, ó, pra poder esquentar ela, porque senão enferruja, né? Essa carne aqui sobrou ontem da janta, eu vou dar uma esquentada também pra almoço, né? E eu já lavei aqui as louças, tá ali no escorredor. Olha o jeito do paninho, gente. Tem que trocar esse paninho aqui da pia, né? E deixo essa vasilhinha aqui de molho, né? Gente, então, aqui é onde que eu guardo os mantimentos, ó. Aí eu quero dar uma organizada aqui, eu não sei se eu passo os 120 xícaras, as coisinhas pra cá, entendeu? Porque tô ficando com muita coisa acumulada e eu não estou usando, né? Então eu queria dar uma organizada. Porque, olha aqui, ó, aqui é a minha dispensa. E essa dispensa aqui, gente do céu, tá uma vergonha, né? Olha aqui, é remédio, muita bagunça, ó. Olha lá as coisas lá que eu não uso, tá tudo ali. E aí tá ficando muitas coisinhas sem usar, porque fica guardado, a gente fica comprando coisas repetidas, né? Tem os pratos meus ali embaixo, que a minha mãe me deu, panelinha elétrica. Ali fica tapete, então eu tenho que arrumar isso aqui. E eu tenho que arrumando aos poucos, porque eu não dou conta de arrumar assim tudo de uma vez, porque os meninos acordam, né? E aí não deixam. Aqui, ó, aqui é onde que ficam essas taças e tal. E aqui em cima, olha lá, ó, fica as xícaras. E aí às vezes a gente não usa, entendeu? Fica passando muito abatido, né? Tem esse jogo de panela ali, que eu também não uso. Ela não é umas panelas boas, gente, infelizmente não é. Então eu queria passar pra aqui pra minha cozinha. Porque é o tamanhozinho da minha cozinha, olha aqui, ó. Ela é bem pequenininha mesmo, né? Então eu queria organizar aqui. Então vamos lá, gente, começar? Pra ver se dá pra gente dar organizada aqui antes do almoço. Vou usar essa toalhinha aqui, que era dos meninos, pra poder limpar. Olha aqui, deu uma limpada aí e agora eu vou passar as coisinhas pra cá. Eu vou começar aqui por esse armariozinho aqui, que eu quero fazer uma mudancinha nele aqui na cozinha. E tá pesando muito aqui dentro e tô juntando muita baguncinha aqui. Copo, garrafa, olha aqui, ó. Então eu desvazio ali também pra poder dar uma organizada, né? Olha aqui. Então eu vou pegar essas coisinhas aqui, vou tirar daqui e vou pôr ali pra poder organizar, tá? Do you wanna know? Well, I've been thinking about you. And I think I'll have to do some, because... The sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come on, you come along. And it feels so right. It's like luck is raining on me. Go and follow your heart. Doesn't matter how far. There is so much love to give. Something's telling me this time. Baby, baby, now I know. Baby, baby... Essas coisinhas aqui que tá sem tampa, entendeu? Aí a gente fica guardando esses trancos só pra ficar acumulando. E olha lá, hoje eu comecei a organizar ali. E agora tem que ver onde que vai colocar esses alimentos, né? E agora, como eu comprei esses separadores ali de talheres, vamos ver aqui como que eu vou arrumar eles, viu? Porque tá muito bagunçado aqui nos talheres. E agora, como eu comprei eles, né? Tirei os talheres que estavam ali, essa faga aqui não coube aqui dentro da vasilhinha, ó, só essa aqui que é menor. Aí eu coloquei aqui os garfos, as colheres, essas colherzinhas pequenininhas, mas tem mais ali guardada, depois eu pego. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, agora eu vou limpar, gente, agora eu vou limpar, aí depois eu passo pra essa gaveta pra poder arrumar ela, viu? Olha o tanto de bagunça que ficou aqui em cima, ó, tem que organizar. Tirei essa gaveta aqui. Essa gaveta, ela é mais funda do que essa dali, ó. Tá vendo a diferença? Aí aqui, agora tem que ver o que eu vou... Olha quem que acordou, quem que tá aqui, o Davi. Gente, olha aqui, ainda falta arrumar aqui essa gaveta aqui de baixo, essa daqui eu vou deixar mesmo com a tampa de baixo, que eu não tenho mudado a cor. Voltei de novo os pratos pra cá, tá? Porque não deu certo ali. Arrumei aqui os talheres. Coloquei essa bagunça aqui, tá? Porque a gente arruma, parece que fica de novo a mesma bagunça. Coloquei aqui essas colheres aqui, arrumei uma jarra, ó, porque aqui a gaveta é bem funda. Tá vendo? Aí coube a jarra ali, ó. Aí coloquei faca tudo de cabecinha pra baixo, né, as pontinhas, né, pra não poder machucar a mão. E agora eu vou organizar aqui essa... E agora eu vou organizar aqui, ó. E agora eu vou organizar aqui, ó. Eu limpei aqui o armário por dentro. Olha o tanto de saco, um sacão de trem aqui que eu tirei de plástico, tem sem tampa, ainda tá bagunçado e já tá na hora de fazer o almoço. Eu tô tirando as coisas lá do armário porque não funcionou, vai ter que deixar mesmo alimentar. Gente, eu vou fazer o almoço e eu vou deixar aqui filmando, o Samuel arrumando essa dispensa que eu falei pra vocês que tinha que arrumar. Olha a bagunça e olha a zurra. Olha a bagunça e olha a bagunça. Olha a bagunça e olha a bagunça. Se vocês estão gostando da organização do armário, olha lá embaixo as coisas. Se vocês estiverem gostando, já não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações pra não perder nenhuma novidade que os vídeos estão ficando mais criativos. Gente, agora a gente vai dar uma pausa pro almoço, para o almoço. O Samuel está ali terminando ainda de organizar porque tem muita coisa, porque hoje ele vai fazer compra, né? Só vai ele. E ainda falta terminar muitas coisinhas aqui, ó. Davizinho tá lindo, os tapetes ainda estão aqui, não guardou nada o que está aqui em cima. Mas vamos organizando, viu gente? Vamos organizando. Nem que esse vídeo fique em duas partes. Então tá, olha ali o Matheus ali também organizando. E agora nós vamos almoçar. Depois do almoço a gente volta mais. Agora eu vou lavar essas vasilhas aqui. Quando o Samuel termina de organizar ali essa dispensinha nossa. E ainda eu vou arrumar aqui em cima, viu? Que eu falei que eu ia dar uma mudada aqui, tirar essas panelas. Eu acho que vou passar pra ali. E aqui já está organizado, ó. Tá melhor do que antes, né gente? Não tava aquelas coisas, mas ficou melhor do que antes, né? E... Eu tô tendo... Eu separei muitas coisas pra dar lá pra minha sogra, porque ela mora na fazenda. Então ela fez o uso dessas vasilhas que a gente não está usando aqui, né? Essa gaveta aqui tá meio enterrada. A gente tá aqui pra abrir ela. Olha aqui o tanto de coisa. Falta, né? O tanto de coisa aqui que eu separei, ó. Dois sacos grandes de vasilhas de plástico, sorvete. Sabe essas vasilhas de sorvete? Então, aqui ó. Porque a gente fica acumulando aqui, ó gente. Tá dando uma arrumada aqui, ó. Deu até uma melhorada. Só mais tá organizando. Ainda aqui, gente, a gente precisa organizar essa bancada aqui de pedra. Esses pratos aqui eu vou levar lá pra fazenda também. Eu dei pra minha sogra. Porque eu estou com muito prato aqui em casa, né? Então, levar pra lá. Ali também deu uma organizada. Deixa eu abrir aqui essa outra tampa aqui. Ali a gente colocou umas tampas de vidro. As tampas que é usada nessas vasilhas de vidro. Ali está o meu suplete. É suplete? Coloquei ali em cima. E essa bolsinha térmica da Tapoeste. Isso dali é um guarda... Como é que chama? Papel higiênico, né? Aí, tem umas coisinhas ainda aqui no chão, então. E agora eu volto pra mostrar pra vocês como que eu vou organizar ainda... And Ganga Canal. Deep within. Here we go. But somehow I'm caught in the middle. Is this the end? Before we've even begun. Tchau Agora eu vou tirar essas coisas daqui Pra poder fazer o cantinho do café Ai, parece que a minha máquina tá torta, peraí Deixa eu arrumar Isso Vou arrumar agora aqui e fazer o cantinho do café Tirar esse sangue pra cá Depois eu vou agarrar lá na bocada, tá? Tchau Tchau E passei as coisinhas que tava ali na bancada pra cá, ó Pra esse cantinho aqui, que vai ser o cantinho do café Eu queria pendurar aqui, essas fachadinhas assim Que eu tinha o cantinho do café, colocar uns espelhinhos, espelhinho não, quadrozinho Então eu passei tudo pra cá Eu vou passar as coisas aqui, ó Então eu vou arrumar pra bancada, ó Porque aqui é bom que ninguém fica colocando em cima as coisas de comer E deixa tudo aqui, né? Não fica colocando as coisas aqui em cima, perto da alimentação O que vocês acharam? Coloquem aí no comentário Se vocês preferem aqui, na cozinha Aqui nessa minha cozinha pequenininha, aqui em cima desse balcão Ou então vocês preferem aqui, ó Agora eu vou arrumar pra vocês terem uma base, viu? Como que era antes? O cantinho aqui das gavetas aqui, né? Com os talheres Então eu já dei uma organizadinha aqui na nossa cozinha, né? E também organizei aqui onde que tá as panelas elétricas Que eu mudei elas aqui pro balcão de pedra, né? E eu espero que vocês tenham gostado Comenta aí, aí eu respondo vocês, tá? O que que vocês acharam? Tchau, tchau, meninas Fica com Deus, tá? É uma semana abençoada pra vocês Tchau, 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 tchau Obrigado.